E já voltei aqui, ó, prontinha, ao lado da Tatiane Batista, que é coordenadora das Bibliotecas Públicas de Londrina, pra gente conversar sobre a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Tudo bem, Tatiane? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa pra falar de um assunto tão legal. Eu falei que ia falar o livro que eu gosto, que eu mais gosto, é o Diário de Anne Frank, que eu li junto com a minha filha. Maravilhoso, né? É ótimo, né? O meu livro favorito é o Meu Pé de Laranja Lima, que eu leio desde criança e em cada fase da minha vida eu vou relendo ele, vou ressignificando, é muito bacana. Que legal. Então é muito importante a gente falar sobre leitura, que é isso que forma uma sociedade mais intelectual, uma sociedade com mais cultura. Por que, então, a criação dessa data, Tatiane? Bom, essa data, ela foi criada via decreto federal, então é uma lei instituída via essa lei e ela foi criada em 1980 com esse intuito de celebrar, então, as atividades de livro, leitura e biblioteca. Então, ela é uma semana muito importante pra gente lembrar e valorizar a leitura, né? A leitura, as bibliotecas, que são instituições muito importantes na sociedade, né? Como lugares de informação e formação de cidadãos, né? Mais conscientes, mais reflexivos, com acesso à informação. Então, é pra isso que essa data foi criada. Inicialmente, ela é, na lei, ela é comemorada do dia 23 a 29 de outubro, né? E a gente tenta sempre fazer, né, nessas datas, uns dias antes, uns dias depois, uma programação pra celebrar, então, essa data. Então, tem uma programação já pra acontecer nessa semana, até o final do mês? Isso, até o final do mês, né? A gente tentou concentrar na semana, que é do dia 23 a 29, mas acaba sempre tendo um um pouquinho antes, um pouquinho depois. Vai acontecer tudo lá na biblioteca? Isso, na verdade, as bibliotecas públicas, nós somos em sete atualmente, então, nós temos a biblioteca pública central, que fica ali na frente da catedral, mas nós temos também outras bibliotecas nas outras regiões da cidade. Nós temos na Vila Nova, na região oeste, nós temos na Zona Norte, na Zona Sul. Então, e além das bibliotecas públicas, essa programação que a gente compilou, ela abrange também outras instituições da cidade, outras bibliotecas. Então, bibliotecas escolares, bibliotecas universitárias, bibliotecas comunitárias. Então, a gente faz essa programação em conjunto mesmo, pra fortalecer e celebrar essas atividades em âmbito municipal. O que que vai acontecer, de fato, assim? E já aproveita e já convida, né, a população pra ir? Então, nós temos diversas atividades, desde contação de histórias, vamos ter mostras de cinema, vamos ter palestra, bate-papo com autores, lançamento de livros. Então, assim, uma programação bem extensa, né? A gente tem lá no nosso site da Biblioteca Pública, se vocês pesquisarem, vocês conseguem localizar essa programação. Legal. E também temos a programação que vai acontecer em outras instituições, né? Então, nós temos bibliotecas escolares que vão ter público mais interno, mas também temos atividades com público externo, que toda a comunidade está convidada, feira de livros, é uma programação bem extensa mesmo. E na semana que vem, nessa semana, na Biblioteca Pública mesmo, todos os dias à noite nós teremos evento, né? Então, nós temos segunda-feira a literatura na biblioteca, que é palestra sobre as obras do vestibular. Nós temos a mostra de cinema negro, que estará acontecendo essa semana também na Biblioteca Pública. Vamos ter lançamento de livro na quarta-feira, inclusive teremos também uma apresentação de canto lírico encenado com poesia na sexta-feira. Então, uma programação bem extensa mesmo, quem puder acessar, né? Para verificar e participar com a gente, que é muito importante, né? Essas ações são para a comunidade, para recebê-las dentro da nossa instituição, das nossas instituições, para que a gente possa ter essa parceria com a comunidade. Muito legal. Retomar, então, o hábito da leitura no livro, porque é muito gostoso sentir aquele cheirinho, né, Tati? Exatamente, tem um cheirinho característico, nada substitui. Nada substitui, não tem tecnologia que substitui o livrinho. Muito obrigada, Tati. Fica, então, o convite aí para que a população participe e volte a ler, minha gente. Leitura é cultura, por favor. E olha, eu quero trazer um recado, antes da gente finalizar aqui o nosso prato, falando ainda em cultura, em leitura, sabemos que mesmo depois das enchentes no Rio Grande do Sul, moradores das regiões afetadas ainda precisam da nossa ajuda. Como todos sabem, né? Olha, nós enviamos donativos para auxiliar tanto as pessoas como os pets. E agora, a Tarobá está empenhada em levar livros para repor o que as bibliotecas e escolas perderam, então, lá no Rio Grande do Sul. Serão aceitos livros de leitura, literatura infantil, histórias em quadrinhos, teoria literária, artes visuais, cultura, filosofia, cinema, teatro, biografias. E o que não vai ser aceito, a gente colocou aí na tela, ó, você está vendo. Então, até o dia 23 do 10, acho que depois de amanhã já, né? Então, você pode trazer a sua doação aqui na Tarobá, que fica na Rui Biporã, número mil, bem esquina com a JK. Então, vamos dar essa força, esse apoio na cultura aí do Rio Grande do Sul, depois então dessa tragédia das enchentes que foi por lá, eles estão se refazendo.